Os resultados dos jogos de sexta, sábado, hoje tem Ipiranga e Veranópolis a seis da tarde no Colosso da Araguia e Erechim, faz boa campanha o Ipiranga. São Paulo e Novo Burgo jogam no Aldo da Puzo, olha a cabeçada, feito! Gool! 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 O Internacional chega lá com o Ailon, camisa 18, você acompanha o replay, cruzamento do Jefferson, Ailon como centroavante entre os zagueiros, meteu a cabeça na bola, era a vibração do técnico Argel, você acompanha o replay, Alessandro não alcançou, Jefferson caprichou, hein? Ailon, o nome do gol, abrindo o placar no comecinho do jogo, praticamente, Maurício Saraiva aqui no Cristo.